Érica diz a Fernanda que está apaixonada por Franco e se um dia se casar com ele, deseja que ela seja sua madrinha. Adriano diz a Priscila que precisam se unir e não serem passados para trás pelos Elizalde, para que seu filho tenha direito a fortuna. Ele diz ainda que precisam eliminar Franco Santoro. Santiago diz a Aurora que conversou com o padre e poderão se casar em dois meses. Franco leva até Liliana uma mulher que se apresenta como doutora Julieta. Liliana fica um pouco acoada. Adriano comenta com Priscila que acha que Fernanda e Franco são amantes. Priscila fica chocada. Fernanda recebe uma carta de Florzinha que diz que já não será mais assistente dela, pois Gonçalo a demitiu. Fernanda fica triste. Doutora Julieta diz a Liliana que aos poucos elas vão se conhecendo e ela terá confiança de contá-la o que está sentindo e sobre a vida dela. Liliana conta a doutora que Ciro, seu amigo que morreu, ela gostava muito dele e jogava um xadrez. Liliana, emocionada, diz a doutora Julieta que a rainha branca está em perigo e só o rei branco poderá salvá-la. Liliana diz que a rainha preta do xadrez é má. Camilo chega em casa. Bárbara o chama e diz que tem uma coisa urgente para falar com ele. Terça-feira, 19 de abril. Santiago diz a Aurora que foi à igreja e o padre o disse que ele e a Aurora tem que assistir às preparações matrimoniais para depois se casarem. Bárbara pede ajuda de Camilo para separar Santiago e Aurora e ele concorda. Santiago e Aurora estão muito felizes juntos, um do lado do outro e se beijam apaixonados. Gonçalo liga para o comandante e afirma que quer que ele canseira a investigação do sequestro de sua filha. Fernanda pergunta ao pai por que demitiu Florzinha. Gonçalo diz que tem provas que indicam que Florzinha os traiu nos negócios da empresa. Fernanda fica surpresa. Adriano comenta com Priscila do caso de Fernanda com Franco. Fernanda discute com Gonçalo por ele ter demitido Flor. Liliana começa a se desesperar e revela a Julieta que Bárbara matou sua mãe. Liliana começa a ter alucinações onde vê Bárbara na sua frente, mas na verdade é Julieta. Liliana agride Julieta e a enforca. Doutora Julieta diz a Liliana para se tranquilizar, pois não é a Bárbara. Liliana se acalma. Bárbara conversa sobre seus planos com Camilo. Camilo diz a Bárbara que está disposta a fazer com Aurora o que ela quiser. Bárbara diz que será esta noite. Doutora Julieta diz para Franco que acredita que em poucos meses Liliana estará completamente recuperada e apta a reintegração da sociedade. Franco fica feliz. Camilo conta para Bárbara sobre o que acha de Aurora. Love-lhe se maqueia para sair. Eduardo conversa com Steve sobre as pessoas que conhecem a verdadeira identidade dele. Eduardo recebe a visita de Érica. Gonçalo diz a Fernanda que lamenta a demissão de Flor, mas as provas afirmam que ela julgou o sujo. Érica dá sugestão a Franco para conseguirem ajudar Fernanda nos problemas dela. Érica ainda diz que acha que Fernanda ainda ama o Adriano, mesmo depois de todo o mal que ele a fez. Fernanda está pensativa pela carta que Flora deixou. Érica pergunta a Franco até quando vão continuar fingindo que são noivos, pois ela o ama de verdade. Franco diz que sabe, mas diz que não está em condição de corresponder ao amor dela. Érica diz a Franco que mesmo ele não a amando, já basta com o que ela sente por ele. Franco diz a Érica que o agrada a ideia dela de ficarem juntos. Érica se emociona.